O Caralho O Caralho O Caralho O Caralho O Caralho Ele é o Rei, nada importa agora, se não entregar a Ele toda a tua história. Então a graça vira sobre ti, que acreditar naquele que tudo pode fazer. Pra Jesus este lugar, e só a Ele exaltar. Pra Jesus agora entregar este lugar. Pra Jesus este lugar, e só a Ele exaltar. Pra Jesus agora entregar este lugar. Ele é o Rei, nada importa agora, se não entregar a Ele toda a tua história. Então a graça vira sobre ti, que acreditar naquele que tudo pode fazer. Aleluia Glória a Deus Só a Ele o Senhor Aleluia Glória a Deus Só a Ele o Senhor Glória a Deus 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 Jesus agora entrega este lugar